E já cá temos a Cassiana Tavares para nos falar da Bíblia da Carreira. Bem-vinda. Obrigada. Eu acho que estamos numa excelente idade para ler este livro. E também é de encontrar aquilo que estávamos a falar. Exatamente. Portanto, Joana... Olha, a minha primeira questão é... Qual é o capítulo das obras? Já me estou a gozar aqui. Olha, tudo o que eu estava a falar é completamente contra a racionalidade que está neste livro, porque tu és psicóloga, então vais sempre para um lado mais lógico do comportamento humano e da... Mas a intuição também vem, pronto, na lógica, não é? Sim. Em primeiro lugar, obrigada. Olha, quando surgiu a ideia do livro, era trazer ideias que pudessem ser uma referência. O que tu estavas a dizer ao bocado era... Eu precisava de uma referência, porque quando se entra, então, no mercado, tu não sabes muito bem onde é que pões os pés, não é? Como é que has de te mover, não é? Sim. Tu fizeste uma formação, para quem teve essa possibilidade de chegar à faculdade ou ter uma formação média, e depois chegas ao trabalho e normalmente há um degrau muito grande, não é? Entre aquilo que tu trazes na cabeça e depois o que tu encontras no terreno. E precisas de guiões, de sítios onde pôr os pés. E a ideia da Bíblia, da carreira, não tem a ver com auras, mas tem a ver com ideias que tu podes aplicar à realidade, que tu estás a viver. É um livro que aponta muito ao contexto. Não é tanto ideias só teóricas, claro que é apoiada em ciência, mas a ciência tem que ser prática, não é? Vamos pensar na maneira como nós até aprendemos a andar e a falar, nós não podemos nos miúdos, e se fores ser mãe... Não és mãe. Ah, não, não. É só aos 29. É só aos 28, ok. Falta pouco. Eu fui aos 24, ok. Ai, tão cedo. Verdade. Não é muito, porque naquela altura não era cedo. Ah, que as coisas falam muito. Ai, não posso deixar aqui. Agora ia perguntar a idade, mas isso não se faz. Mas então, estavas a dizer que as coisas não são de um momento para o outro. Já, quando nós lidamos com as crianças, andamos com elas, falamos com elas e elas aprendem. Um dia, de repente, dizem uma palavra e tu dizes, uau, como é que tu aprendeste isso? E o trabalho? Normalmente nós olhamos para as coisas mais de vamos preparar-nos, saber todo o conhecimento e depois tens o baco de chegar ao trabalho e perceber. É não, claro, eu achava que estava muito bem qualificada, até fiz um mestrado, uma pós-graduação, entrei aqui e quem entra no trabalho normalmente tem sentimentos muito mistos, não é? Por um lado, te sentes que ainda a qualificação que eu tenho, por outro... Segurança, não é? Isso. E isso, às vezes, leva-nos até a ser arrogantes, porque somos um bocado e atrevidos e ousados. Todos temos egos, não é? E a querer experimentar e depois, na prática, começas a perceber que, epá, falta-me aqui muito para andar e, às vezes, quem já lá está e é mais velho, pode não facilitar o caminho. Pois. Ter a sorte de... Tu falas aqui... Pois é, isso aconteceu-me aqui. Imagínio, D8. Então, mas as pessoas mais velhas, às vezes, também ajudam, não é? Não, o D8 não me ajudou, só me desajudei. Oh, meu Deus, o shade. Mas, olha, a queimar o D8. Por falar em queimar, tu falas aqui de evitar o burnout. Ah, pois. Gostaram? Eu vejo muito, com esta ditadura da felicidade que nós vivemos hoje e a necessidade de conquistares muito, muito cedo. Muito rápido. Muito rápido. Como é que lida o burnout de pessoas cada vez mais novas, não é? Que depois têm grandes depressões e estão infelizes no trabalho, pá, com 25 anos ou 28. Como é que evitamos? Tu dizes aqui que podes dar dicas. Já. Eu espero que sim, espero que seja útil, porque há duas mensagens grandes, eu acho, que ao longo do livro. Uma é que tu perceberes bem a vida que tu queres levar e teres pilares de saúde. Isto é uma mensagem muito importante. E nós somos máquinas, não querendo agora tirar toda a emoção, não estou a tirar isso porque nós somos, não há divisão entre o corpo e a mente e as emoções, nós somos uma coisa só. Mas temos regras de funcionamento, de descanso, de alimentação, não só porque é trendy, porque agora tens de ir para o ginásio porque queres alcançar a forma X. Aliás, isso é uma das coisas que nos faz desistir mais depressa, é tu teres motivos mais fora, não é? E não tanto coisas que tu entendes, eu vou fazer exercício físico porque faz bem à minha saúde. Salud mental. Porque até a atividade física me ajuda, por exemplo, a regular o sono. Então tem pilares na tua vida alinhados com a vida que tu queres viver. Por exemplo, se para ti é importante estares num trabalho que tu gostas muito, mas também teres margem de manobra para estares com aquelas pessoas que são importantes para ti, segue isso, não é? E a outra coisa tem a ver com a maneira como começamos a falar, com o realismo. E pôr os pés no chão e ter expectativas... Baixas, honestas. Acho que é importante ter expectativas baixas. Olha, eu vou-te dizer como é que eu costumo olhar para a vida e acho que esta mensagem também, eu espero que passe no livro, porque os livros são a continuação de quem os escreve, do teu trabalho, daquilo que tu fazes com as pessoas, quer como consultora, quer como psicóloga clínica. Que é, tu estares preparado para o pior e esperares o melhor. Isto, no fundo, é teres uma atitude positiva na vida. É complicado conseguir gerir na tua cabeça. É, é. Porque, imagina, tu tens dados na Europa muito claros de que normalmente os jovens estão mais sujeitos à pobreza e entrarem de lugares médios para baixo, não é? A não ser que tu estejas numa profissão mais tradicional como a saúde e até a educação agora, porque há professores que saíram e começaram a se abrir espaços aqui. Ou então, nos trabalhos novos mais tecnológicos ligados à informática, em que tu tens uma qualificação até as recrutadas na faculdade. Fora destes setores, tu vais entrar muitas vezes de meio para baixo. E eu posso te dizer, não sei, se calhar, em alguns momentos eu falo de coisas mais biográficas. O livro não é biográfico, é um livro baseado no meu trabalho, mas em alguns momentos eu dou exemplos. E eu lembro-me quando eu vim do Porto, eu nasci no Porto, e vim para cá em 27 de dezembro de 2007, para a região da Grande Lisboa, em Mouros, mais precisamente. E eu deixei de fazer o meu trabalho, eu era formadora no Instituto de Emprego e Psicóloga, e eu e meu marido abrimos uma clínica aqui em Mouros. Medicina Dentária e Psicologia. O Ricardo é dentista, somos sócios, portanto, muita disputa sempre em casa, e a comanda, em que... Quem é um alfa? Já, isso. Acho que nunca se vai resolver, porque nós decidimos que é igualdade, portanto, ainda bem, o momento vai chegar a esse ponto. Umas vezes lideram outros, às vezes outros, mas em relação ao trabalho, eu fiquei um bocado desorganizada. Tentei e fiz aquilo que estava à minha frente, que era trabalhar na clínica que nós tínhamos criado e muitas vezes em trabalhos administrativos, e havia uma pergunta que me matava, que era tu agora não estás a fazer o teu trabalho, não é? Estás a ajudar o Ricardo. Sim. E manter a esperança foi crítico para mim e agarrei-me àquilo que eu sabia, que é vou continuar a aplicar os skills que eu trazia como psicóloga, que é a empatia, falar com pessoas, angariar clientes, não me desligar da realidade do mercado, mas estar sempre a ver se criava oportunidades. E para mim foi um prazer muito grande. O ano passado, quando ampliamos a clínica e finalmente eu tive o gabinete que eu queria, esperei 15 anos por ter com as cores, até a condizer com o livro, não é? Em que as pessoas entram, nós vemos nos arredores de Lisboa e muitas vezes tens expectativas diferentes, não é? Se veres a Lisboa, tu tens, epá, sítios bonitos e nos arredores não tens tanta expectativa. E as pessoas entram no gabinete e dizem, uau, agora está muito bem aqui, só falta aqui o eco da televisão e a mantinha e estava... Fala como é o caminho para as pessoas se sentirem à vontade de falar com você. E foram 15 anos e eu acho que quem é jovem tem que ter esta resiliência, sabes? De, vai chegar lá, eu não comecei a ter agenda completa e a ter que dizer, não consigo encaixar mais um projeto depois de 2 ou 3 anos. Esta honestidade protege-nos. Por outro lado, outra mensagem muito importante e é a primeira parte do subtítulo, que é transformar o trabalho. Tens que entrar com muita garra também. Se tu não chegas pronto ao trabalho, então vais ter que estudar muito. Como se diz, vais ter que andar da perna, não é? Vais ser muito curioso. Se eu posso deixar conselhos para quem é mais jovem e para tornar esta mensagem de manter a esperança e estar preparada de não parar, é ser muito curioso no trabalho. Estar atento. Aprender todos os dias. E quem é que sabe fazer? Procurar criar relações. Com quem sabe, não é? Exatamente. Olhem, Malta, comprei um livro da Cassiana Tavares. Muito interessante. Obrigada. Se vocês quiserem ser bem-sucedidos na vida. Isso. No trabalho, principalmente. Está aqui. Mas a vida e o trabalho estão sempre... É verdade. Estão super, não é? Estão ligados. Não podes ser feliz. Obrigada. Obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada.